iogurte de camarera isso com chocolate tu vai comer você sabe que dá pra ver que é bom que tá sem miséria nos ingredientes aqui é isso, mas é isso não é diluído eu como, falando sério, como cabeça de empresário empreendedor, lá atrás, cheguei pra ele e falei cara, vamos diminuir o custo de compra falou, se você diminuir o custo de compra eu não vou ter a qualidade que eu tenho no produto é o melhor do Brasil, pô, não tô exagerando porque você decidiu fazer um caralho de uma sorveteria eu tenho um encontro uma vez por mês, que é bem reservado é bem reservado, uma vez por mês eu encontro com alguns empresários, e é bem legal bem legal mesmo é uma confraria porque eu tenho alguns negócios o network na pandemia tava muito difícil então a gente organizou isso todo mundo fazia os testes mentira, todo mundo fazia os testes a gente ia pra reunião a gente ia pra reunião experimentou a mariana espetacular e aí foi um jeito de continuar mantendo o network fazer negócio no meio da pandemia, entendeu? a mariana com chocolate isso é o napolitano vai tirar o sabor do outro sorvete, né? vai não não, não vai não, não vai é só você é a fusão perfeita é a fusão perfeita é, fusão, lógico é fusão é o que a Flávia gosta desse, ó é pro cara experimentar o do outro pra sentir o gosto e depois chocolate mistura os dois é uma besta você vê você que acha que eu sou besta besta é você de misturar o que você não faz então? mistura os dois não faz só de amarela e de chocolate eu fiz um de chocolate negro você fez as máquinas tem as máquinas em casa, tudo eu fui lá fazer eu fiz a receita o senhor Giovanni me ensinou a fazer a base Giovanni e a gente fez eu peguei o licor dessa amarela você não consegue fazer uma Lamborghini pra mim? faz ainda se quer que eleem se você quiser ainda se quer que eleem uns uns fica bom tem um de strudel lá que você vai gostar tem um de strudel é sensacional com o completo tem um de chocofrango não, não tem isso tô brincando eu quero inventar pior que eu em alguns segundos já perguntei o cara tem de chocofrango não, mas o de o sorvete de chocolate com frango cara mas tem, mas tem uma lança chocofrango no garoto creme com feijoada creme com feijuca o estrogoyurt aí beleza aí eu fiz não, aí tem estrogoyurt cara, esse de strudel é fenomenal deve ser mesmo eu gosto de strudel puta, deve ser bom demais é maçã é maçã, canela é um doce alemão ele é bom demais eu adoro eu adoro esses esse doce aquela torta de maçã eu gosto pra caralho é isso aí sabe onde tinha uma boa? mas é isso aí no rasca, eu lembro a bola puta, boa pra caralho puta que espada torta de maçã do rasca puta que pariu eu só ia na rasca quando eu ia lá na rádio é, mas eu também comia mais lá boa demais peneiradinho o açúcar em cima, né? que é açúcar de confeiteiro eu me lembro dessa torta eu me lembro dessa torta eu lembro do pica-pau que tinha as tortas de maçã é, ficava na janela é igualzinha, né? e aí você foi na reunião com a turma e resolveu montar o... e aí eu acabei criando essa ideia junto com ele que já tava fazendo gelato e tal bom, velho bom, né? bom pra caralho top vou mandar na casa de vocês lá mandar o diet lá pra você obrigado, irmão bom, voltando no pânico lá, cara o que acontece? quando eu entrei no pânico foi muito feliz eu fiquei muito feliz mesmo assim eu tava realizando um sonho pegando os caras que eu gostava e tal e aí o... cara, aí eu comecei a levar só pancada, né? porque a reunião não a nossa reunião mas não tô reclamando de jeito inclusive esse é o primeiro podcast que eu vou, né? o que acontece? tô falando sério, cara a galera vai nos podcasts o que que foi? o cara não foi nem do da medicina eu não sei o que que é? nem o de sorvete chamaram ele não, me chamaram eu falei, ó primeiro eu vou no bola e no carioca se liga, se liga nem do segmento nem o do Edu Guedes que faz sorvete eu já vou mijar